Sempre que volto para visitar o Rio e ver minha família, me sinto como no título daquele filme. Viaje porque preciso, volto porque te amo. Cada um tem que escolher se adaptar ou morrer de tédio na cama vazia. Este é quem não reconhece o poder da turbulência de uma água fria. Estar em São Paulo permite que eu respire descompassado toda vez que me lembro da dimensão de mim que existe aqui. Mas voltar para casa, o lugar onde nasci e cresci, é permitir lembrar de quem sou em minha essência. É lembrar que dá para tomar um tempo para respirar sem que isso faça perder o compasso do que construir como pessoa. Ver as pessoas que amam e que são grande parte da Isabela que mora em outra cidade, que foram responsáveis também por me criar mulher e com coragem de sair para ver o mundo, é também uma forma de me reconhecer no espelho pendurado do lado da porta do meu antigo quarto na casa da minha mãe. Qual o segredo da farofa perfeita? Claro, bastante alho, dourado, manteiga e azeite e óleo. Mistrar tudo. Viaje porque preciso e nesse caso vem de precisar me conhecer. Volto porque te amo, mas também faço por mim. Volto porque sei que sempre terá uma parte de mim ali, que preciso lembrar constantemente que existe. Estou em São Paulo porque amo, volto porque preciso lembrar de como amado. Sonho de amor, amizade, família, amor, união, dinheiro também. Dinheiro, por favor. Dinheiro é importante. Axé, 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 axé. Qualquer coisa, qualquer coisa, aprenda aí.